Música Olá crianças, olá motocas, uma ótima manhã pra você, uma grande tarde, uma excelente noite, uma madrugada que se eternize para que você nunca tenha que acordar no dia seguinte. Melhor não né, acorda sim, acorda cedo, vai pro trabalho, vai lá defender o teu cara, a melhor coisa que você faz. Mas, deita um pouquinho mais cedo né, mais horas de sono a mais, são sempre bem vindas. Por aqui mais um vídeo de Lifan Motors, a galera pediu, a galera falou sim, eu quero conhecer mais modelos da Lifan, e eu estou trazendo no vídeo de hoje mais duas motos da Lifan pra você dar um confere. São motos bonitas, são motos interessantes nesse segmento premium, nesse segmento premium até 250 cilindradas. A gente sabe que a Lifan é uma das maiores fornecedoras de motores do mundo, tem lá as suas motos, inclusive a Souza Motors, ela trabalha com motores da Lifan, e por aqui, motos interessantes, motos premium, motos até que o senhor Souza poderia trazer pro Brasil, por que não? A gente sabe que o Souza trabalha lá com modelos, é, motos mais básicas né, motos aí de entrada, e por que não apostar em um modelo premium, senhor Souza, traz pra gente, o Brasil tá carente de motos diferentes, de motos melhores, e a Lifan, ela tem essas motos aí, bem interessantes pra esse mercado de entrada, até 250 cilindradas, outras motos também mais interessantes, se a galera demonstrar aí, quando a gente tá demonstrando interesse, a gente vai trazer mais motos da Lifan, fechado? Antes de eu falar aqui da ficha técnica das motos, eu vou passar um clipezinho da moto pra gente assistir juntos, tá bom? A primeira moto é a KPS 200, uma moto de 200 cilindradas, uma moto aí com acabamento premium, uma moto bem interessante que a gente confere a partir de agora, viuzinho? Coloca pra gente na tela, logo de cara a gente observa aí o acabamento da moto, bem interessante com essa suspensão invertida, muito parecida com a suspensão da DR-160 da Raul Ju, que vai aparecer por aqui no final do ano, se não for a mesma suspensão, né? Compartilhada. Você vê aí que a moto tem um disco enorme de freio na dianteira, são dois pistões, não vejo aqui a presença de ABS, nem mesmo de um freio combinado, nesse modelo aqui do vídeo, tá gente? Carenagem bem agressiva, com essa asa que se estende até embaixo, né? Você vê aí um banco em dois níveis, a alcinha do Garupa bem interessante, bem bonitinha, iluminação da moto em LED, você vê os pedais aí mais recuados, dando esse ar de esportividade, motorzinho pintado na cor preta, injeção eletrônica, mono amortecida na traseira, tá aí a molinha vermelha, tá aí o disco, como eu comentei com você, sem ABS, com duas pinças, proteção do escape, um escape bonitinho, disco traseiro, piscas em LED, lanterna traseira também LED, painelzinho digital, simples, mas que dá conta do recado, parece até o painelzinho da Bull, né? Seria o painelzinho universal que a gente viu na BMS? Muito parecido, hein? KPS200, é a LF200, modelo da Lifan, eu vou passar pra você agora, os dados técnicos dessa moto, por esse clipezinho, por esse vídeo, a gente viu que se trata de uma moto premium de entrada, pras concessionárias brasileiras aí que buscam parcerias, cara, por que não trazer essas motos da Lifan? Você compraria uma moto da Lifan em concessionárias brasileiras? A Darfra que tá aí com a parceria com a TVS, trouxe a Apache, a Apache é uma moto muito interessante, TVS é uma montadora que tá aí pra lá de 35 anos no mercado, né? Uma grande montadora, trouxe a Apache na casa de 200 cilindradas, eu vou passar pra você agora os dados técnicos aqui da KPS200. Principais dados, tá bom, gente, pro vídeo não ficar longo, enquanto o Billzinho coloca pra você as fotos da moto na tela, vamos dar uma conferida, tá aí essa versão vermelha, bem interessante, bem bonita, esbarra muito naquele lance de reposição de peças, né? A galera fala, ah, sim, a moto é bonita, mas a gente tem que ver a durabilidade, questão de peça no mercado, questão de revenda, tudo isso complica muito essas novas motos no mercado brasileiro. A Darfra poderia fazer uma parceria com a Lifan, por que não? Trazendo essas motos pra gente dar um confere, né? Uma moto que pesa aí aproximadamente 150 quilos, altura do assento 775 milímetros, pra galera de média estatura aí, motoca na medida, um tanque de 14 litros, ela é monocilíndrica, arrefecida a água, um diferencial, nessa casa aí de 200 cilindradas seria bem interessante, 198 centímetros cúbicos de cilindrada, uma moto aí com aproximados 16 cavalos de potência, vai rodar legal, muito próxima da potência aí das 160 do mercado, um torquezinho aí de 1.7, 1.8, 1.8 quilograma força a metro, tá? São 17 Nm, se você quiser usar a tabelinha pra ter valores mais exatos, fica à vontade. A potência dela é em Kw 12.5, então na casa aí de 16, 16.3, não chega nem a 16,5 não, mas você pode converter aí na boa, tá? Pra achar os valores mais exatos. Ela tem partida elétrica, um câmbio de 6 velocidades, para a galera aí das rodovias, pra você dar aquela aliviada bacana no motor, ambas as rodas aí com freio a disco, a gente viu aí naquele clipezinho que é um disco dianteiro com dois pistões, na traseira um disco simples, pneuzinho 180 17 na frente, 130 70 17 na traseira, tá aí a configuração dos pneus dessa moto. Na ficha dela, ela daria um top speed aqui de 110 km por hora, mas é muito pouco, né? 110, eles estão chutando muito por baixo a sua velocidade, a não ser que ela tenha algum problema que trave a moto só em 110. Mas essa moto precisa atingir pelo menos os 130 com facilidade. Tendo em vista a Apache 200, que roda lá na casa de 150 km por hora, tudo bem, né? Você vê a diferença de uma montadora pra outra, né? A Apache 200 aí com 21 cavalos de potência, na mesma faixa de cilindrada, e a KPS 200 aí com apenas 16 cavalos de potência, estourando 16,5. E com essa ficha de 110 aí é brincadeira, né? Muito pouco, muito pouco essa quilometragem. É provável que seja mais, tá? Essa ficha, de repente, é só pra te dar uma base aí, 110, mas a moto vai dar mais do que isso. KPS 200 da Lifan, é a LF200, é o nome técnico da moto. Pelas fotos a gente vê que é uma moto muito bonita, né? Resta saber se a moto teria qualidade, teria durabilidade, reposição de peças, e se interessaria para algumas dessas concessionárias que a gente citou, né? A Dafra, que se amarra nas parcerias, a Souza Motors, que já trabalha com motos aí com motores Lifan, poderia fazer uma experiência com uma moto premium, né? Pelo menos um modelo ou dois modelos, pra sentir o mercado, pra sentir se vale a pena ou se não vale a pena. Então fica aí um toque pra Souza Motors, nesse esquema aí, né? Nesse segmento de motos premium de entrada, até 250 cilindradas. Alô Souza, vamos trazer as motos premium pra fazer uma experiência? Não vale a pena? O custo é muito alto? Eu não sei como é que funciona a logística das concessionárias, como funciona esse esquema das parcerias, né? Mas, como a gente viu aí, a Dafra trazendo a Apache, um sucesso tremendo, por que não as concessionárias apostarem também nesses modelos Lifan? Fica a sugestão. Interesse da galera, eu senti que tem muito, tá? O último vídeo da Lifan aqui no canal, a gente apresentou a LF250E, o modelo Custom, e também a KPT200, né? Uma moto trail nessa faixa de 200 cilindradas, ambas as motos aí com acabamento premium, e teve um interesse tremendo, a galera inclusive pedindo aí, né? Pra gente trazer mais motos da Lifan, pra essa turma tá conhecendo. Então, a próxima moto agora, na casa de 250 cilindradas, antes de passar aqui as principais informações, vamos dar uma olhada também no clipezinho da moto. Bilzinho, coloca na tela, a KP250, uma moto bem estilosa, um pouco mais potente, vai rodar bastante. De cara a gente vê aí, já as configurações da moto, né? As principais configurações. Tá ali a potência em KW, o torque, e a moto aí simulando uma alta velocidade nas estradas, mostrando que é uma moto realmente, pra galera que gosta um pouquinho mais de velocidade, tá aí ela chegando, com toda a sua presença, com a sua imponência. É uma moto muito bonita, você vê esse farolzinho aí, em LED, parecido com a DR-160 também, o farol, o farol dessa moto. Suspensão invertida, deu pra sentir. Posição esportiva na pilotagem, um escape bem curtinho. Tá aí o motociclista se amarrando na KP250, esse foi o clipezinho de apresentação da moto pra você aqui no canal, um trailer oficial da Lifan, KP250, modelo oficial, LF250 3R, Night Running. Você vê aí que é um modelo cheio de firula, né? Vamos dar uma olhadinha agora na ficha técnica, pra você sentir aí, as informações da moto, pra mostrar, que a moto não tá de brincadeira. A moto tem uma configuração bem interessante, viu? Vamos dar uma passadinha por lá. Vamos lá, vamos dar um confere. Eu achei a KPS200 bem interessante, mas é uma moto bem fraquinha, né? Por ser 200 cilindradas, a cavalaria decepciona um pouco, mas é bem esportiva, bem bonita, com aquela suspensão lá invertida. Se não me engano, a mesma suspensão da DR160. Parece, né, cara? Parece. Depois você comenta comigo aqui embaixo o que você achou, se é ou se não é. Alô, Felipe Martins, que é um grande fã aí de DR160, que tá lá estudando todos os detalhes. Dá uma olhadinha nessa suspensão invertida aí, depois você me conta nos comentários, tá bom? Vamos lá, gente. KP250, um modelo bem interessante, com a suspensão também invertida, um disco enorme na dianteira, com a presença de ABS. Ela tem ali uma carenagem mais esportiva na parte de baixo do motor, né? Protegendo também esse motor. Banco em dois níveis, uma posição bem esportiva, um pedalzinho bem recuado. Esse azul metálico tá muito interessante, tá muito diferente. Escapamento bem curtinho mesmo. Um disco dianteiro aí, acima de 300 milímetros, provavelmente. Duas pinças. Na traseira um disco menor, na casa dos 200 e poucos milímetros, né? Vou olhar a ficha já já, se eu tenho os detalhes exatos desses discos aí. Na traseira, um pistão simples. Mais uma moto arrefecida a água. A versão azul tá interessante, né? Com esse modelo do motor aí, meio marronzinho. Lembra até um pouco o motor da Honda, né? Da CB500F, com aquele motor marronzinho, a versão europeia. Vamos dar uma olhadinha aqui pra baixo, na ficha técnica da moto. Ela que nasceu pra despertar os sonhos da galera, né? Born for Dream, KP250 da Lifan. Modelo super interessante. Vamos chegar já já na ficha técnica, viu? Você que tá curioso aí. 250 cilindradas, 19KW a 9.000 RPM. Ou seja, essa moto, ela chega aí fácil na casa de 26 cavalos de potência. Não chega? Pega a tabelinha, converse comigo lá. 19KW 25.9, por aí, né? 25 a 26 cavalos de potência, sem dúvida nenhuma. 22NM a 7.000 RPM, 22NM, na casa aí de 2.4 kgfm. Converte lá, vê se eu tô certinho, cara. Tô convertendo de cabeça, hein? Não sou muito bom nessas conversões, não. Mas, de repente, cheguei perto. Uma moto que conta com saída USB, facilitando a vida da galera aí pra carregar celular, pra usar GPS. Vamos lá. Suspensãozinha invertida, upside down, dando um charme pras motos, né, cara? A galera fica doida quando vê uma moto com suspensão invertida. E eu não tiro a razão dessa galera, não. Todas as luzes em LED, rodando pra baixo, rodando pra baixo. O freio realmente é muito confiável, tá? Vamos chegar lá nas configurações. Mais uma moto que conta aí com um câmbio de 6 velocidades. O tanque é um pouco pequeno, né? 14 litros, mas tá bom, tá bom, tá bacana. 14 litros não é nada mal, né? Quebra um galho. Pneuzinho dianteiro, 110,70,17. Na traseira temos um 140,70,17. Essa moto aqui na ficha com uma velocidade máxima de 130 km por hora, mas vai muito mais do que isso. Sei que você pode ter certeza. Essa ficha tá chutando muito por baixo, cara. Uma moto de 26 cavalos de potência, pô, vai rodar mais que isso, fácil. A não ser que tenha alguma coisa amarrando ali, né, pra não deixar andar. Sei lá, vai que tem limitador, né? Essa moto é vendida na cor azul, aquele azul metálico clarinho que a gente viu, o branco e também o preto, né? São as principais informações aí da KP 250. Ficou bem interessante essa moto, né? 250 cilindradas aí na casa de 19KW com os 26 cavalos de potência, um torquezinho de 2.2 aproximadamente pra você ter os valores exatos. Aí você usa lá as informações, usa a tabelinha pra você converter na moral. Fica aqui então a sugestão pras concessionárias brasileiras que estão em busca de novas parcerias. A Sousa Motors que já trabalha com os motores da Lifan e também a Dafra. Segundo um inscrito, a Dafra estaria procurando novas parcerias além da TVS. Inclusive, nos vídeos anteriores nós mostramos aqui as motos da Zanella. A Zanella, nossa vizinha aqui na Argentina, poderia também a Dafra estar com essa parceria com a Zanella. Ou fechar direto lá com a Lifan, com o Lonsim, etc e tal, trazendo motos aí diferentes para o nosso mercado brasileiro. Tem uma galera que não gosta de motos chinesas, tem uma outra galera aí que já prefere as motos chinesas pelo fato de não serem motos visadas. tem lá, tudo bem, a dificuldade na reposição de peças, mas tem uma galera aí que busca peças de outras motos, peças que são compatíveis. Não é difícil de encontrar, basta você ter um pouquinho de paciência, de ter lá um mecânico de confiança, você consegue as peças compatíveis com essas motos chinesas, motos que têm aí peças padronizadas. Para você que se interessa por manutenção de moto, para você que gosta de fazer manutenção na sua própria moto, tem inclusive aqui no canal o curso da Academia do Mecânico, o curso com certificado, onde você aprende do básico ao avançado, manutenção na sua moto, você aprende uma nova profissão, Academia do Mecânico, linkzinho na descrição desse vídeo, além de outros produtos. Dá uma passada por lá, dá um confere, são produtos especiais para você que segue aqui o canal Gabriel Bimotoca. e eu estou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado aí desses modelos da Lifan, 200 e 250 cilindradas. E se você demonstrar interesse, eu tenho ainda outras motos da Lifan para mostrar aqui no canal. Tá bom? Beijo grande, beijo do Bill, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus